A palavra palavra tem muitos as. Não é possível dizê-la sem abrir bem a boca. A palavra boca tem o A que nos faz mostrar a língua se desprendendo do céu e falando poesia. A palavra poesia tem a letra A do amor, da garganta liberta, daquela frase que aparece na hora certa e faz a vida imorar dentro da palavra palavra.